Faz mais uma vez comigo, Zezé de Camargo e Luciano, uma das músicas mais executadas do ano de 1993. Zezé de Camargo e Luciano. Outras canções também que se destacaram nesse ano foi O Que Se Chama Amor, canção do sol para contrariar. A canção também Dream Lover, de Mariah Carey. A canção também que obteve destaque nesse ano de 1993, um ano rico em sucessos no pagode e na música sertaneja. A canção Words, a participação de Chitãozinho e Chororó com o grupo B-G's. A canção também O Mais Belo dos Belos, de Daniela Mercury. Faz mais uma vez comigo, Zezé de Camargo e Luciano também, estava em alta, tocando em todas as capitais e cidades do Brasil. Negritude Júnior, com a canção Olhos Vermelho, era o ano do pagode e do sertanejo. A canção Fera Ferida, de Maria Bethânia, é a gravação aí também. A canção Mexe Mexe, de Leandro e Leonardo, estava tocando demais nas paradas de sucesso, do ano de 1993. Essa foi a primeira parte, falando um pouco do ano de 1993 e o que tocava naquela época, como Ai, que saudade de você, do cantor Fábio Júnior, entre outras canções. Logo voltamos para a segunda parte. Um abraço a todos e estamos conectados por aqui. Me diz como vai ficar Amém.